Eu quase te traí. Mas você sabe de tudo isso. E ainda está aqui. E depois eu vi o seu closet. E como está orando por mim. Por que você faria isso? Quando viu o tipo de homem que eu me tornei? Por que não desistir da gente? Eu vou lutar pelo nosso casamento. E descobri que meu contentamento não pode vir de você. Tony. Eu te amo. Mas eu sou dele antes de ser sua. E por eu amar Jesus. Vou permanecer aqui. Tchau, tchau